Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de computação gráfica 3D, aqui do site de FxTotal. Nessa aula nós vamos falar sobre rigging de personagens, incluindo animação ou simulação de tecidos. Para quem não viu, nós temos várias videoaulas falando sobre rigging, sobre animação de tecidos também, através da simulação. Se você não viu, dê uma olhada, pois é muito importante, principalmente para você que quer compreender melhor essa videoaula de hoje que vai fundir esses dois assuntos, o assunto de rigging e o assunto de animação ou simulação de tecidos. Antes de mais nada, eu já quero convidar você a participar do nosso canal, clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações para receber os próximos vídeos e aprender muito mais sobre computação gráfica e também deixe aquele apoio através do seu like. Começando essa videoaula, eu separei esse vídeo justamente porque certa vez eu recebi essa dúvida. Um de nossos inscritos perguntou o seguinte, Daniel, eu estou fazendo o rig de um personagem, eu preciso rigar a roupa do personagem? É correto rigar a roupa do personagem? Enfim, essa pergunta, ela na verdade é bem ampla, porque é correto rigar a roupa do personagem e ao mesmo tempo você não necessariamente tem que rigar todas as roupas ou todo tipo de personagem. No caso aqui, eu separei dois exemplos para vocês. O primeiro eu fiz através do rigging e o segundo eu fiz através da simulação de tecidos. Através do rigging, o processo é o mesmo que você já deve conhecer. Primeiro nós criamos um personagem, criamos um rigging ou um esqueleto para esse personagem. Uma vez que esse esqueleto ou essas juntas estão prontas, nós vamos fazer toda a animação do personagem e vamos incluir a roupa ao personagem. Então, nesse primeiro exemplo aqui da nossa esquerda, nós temos esse personagem aqui, eu vou isolá-lo para vocês verem melhor. Então, temos esse personagem e eu fiz aqui uma animação do braço desse personagem, levantando aqui e descendo. Observem que a roupa acompanha o braço do personagem, mas ela não é uma roupa muito orgânica, não é muito real. Por quê? Porque essa roupa não está recebendo simulação, ela apenas está linkada aos ossos do braço do personagem para que ela acompanhe. Então, se eu selecionar essa argola aqui na mão do personagem e simplesmente levantar aqui no nosso grid, observem que a roupa vai acompanhar, só que não é uma animação muito convincente, não é uma animação muito legal. Voltando aqui aos outros exemplos, nesse segundo exemplo aqui, eu já fiz a simulação do personagem. Então, vou isolar o personagem aqui para vocês visualizarem e agora eu fiz esse personagem agachando, para vocês observarem que a roupa acompanha exatamente aqui o movimento do personagem. Essa movimentação eu fiz através do modificador cloth. Nós temos várias videoaulas também ensinando, já falei lá no início, então vou repetir aqui. Nós temos várias videoaulas sobre simulação de tecidos. Então, se você não sabe ainda como funciona o modificador, dê uma olhada lá no nosso site que eu tenho certeza que você vai gostar. Continuando o nosso vídeo aqui, o que eu fiz nesse caso do personagem? Primeiro, eu selecionei somente o corpo do personagem juntamente com os bombs. Então, vamos separar aqui os ossos do personagem e também o corpo. Depois de selecionar esses dois, eu fiz a animação do corpo do personagem agachando. Vou mostrar para vocês aqui também que nós temos os ossos já incluídos aqui no corpo do personagem. Vamos fazer aqui um hide selection. E aqui com a animação dos ossos, agachando e levantando e também o pescoço do personagem movimentando. Como vocês podem perceber, eu criei uma estrutura simples de ossos. E por que eu fiz essa estrutura tão simples? O personagem em questão, ele vai apenas ficar lendo um pergaminho. Então, ele não vai precisar nem sequer caminhar. Eu não precisava, por exemplo, fazer as pernas do personagem. Porque ele será um personagem estático. Mas para que a animação fique mais convincente, eu resolvi fazer as pernas do personagem. Já que esse tipo de hide aqui, eu levo em torno de 20 minutos para fazer. Então, não demora nada. E fica um hide bem legal ali, pelo menos para poder fazer a simulação de movimentação do personagem sem ele sair do lugar. Outra dúvida. Daniel, eu vou fazer a simulação de um personagem parado. Eu preciso fazer o hide facial desse personagem? Não precisa. Por que? Porque o personagem não vai conversar com outro personagem. Então, resumindo para vocês, o rigging de personagem e também a simulação, ela é feita de acordo com a demanda, com o que você precisa fazer com o personagem. Agora, se o personagem for conversar com outro, se ele for ter movimento labial, se ele for piscar os olhos, aí sim eu vou fazer rigs mais complexos que esse. No caso, esse aqui já atende super bem. Vamos voltar aqui na visualização do nosso personagem mais uma vez. Vamos fazer aqui um hide all. E eu tenho aqui mais uma vez mostrando para vocês o personagem agachando. Nesse terceiro exemplo aqui, eu somente separei o personagem e a roupa do personagem. E agora eu vou executar uma simulação desse tecido sobre o corpo do personagem. Para quem já assistiu as nossas videoaulas anteriores falando sobre simulação de tecido, vocês vão se recordar que nós precisamos de dois elementos. Nós precisamos do objeto de colisão e nós precisamos do objeto de simulação representado pelo tecido. No nosso caso, nós temos o personagem simulando o colisor e temos o próprio tecido aqui. Aqui ao lado, vocês vão ver que eu tenho um modificador cloth já adicionado à nossa roupa, a roupa do personagem, e agora eu vou executar aqui a simulação. Então, vamos clicar aqui em simulate e observem que a roupa já vai aqui pendurar ou vai descer sobre o corpo do personagem. Depois disso, é só executar a animação que a roupa vai acompanhar o personagem, se ele estiver andando, se ele estiver interagindo com o outro, enfim. O que o personagem estiver fazendo, a roupa vai acompanhar o personagem durante todo o percurso. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas mais comuns sobre simulação de roupas de tecidos e também a inclusão dessas roupas em personagens. Em breve, eu trarei mais videoaulas para vocês como essa, então, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Um forte abraço a todos e bons estudos!